Olá, novamente, alunos e alunas da disciplina Sociologia Organizacional. Estamos agora no nosso último vídeo da disciplina, na terceira unidade, e nesse vídeo ele vai funcionar como um fechamento das ideias que eu apontei nas outras duas unidades, nos outros dois vídeos. Eu peço que vocês retomem a visualização dos outros dois vídeos, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui já estão presentes também nos outros vídeos de forma mais complexa. Então, nessa unidade especificamente, eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho sobre como que a cultura organizacional é muito própria de cada empresa, ou cada organização, cada ONG, cada uma dessas organizações depende de uma série de condicionantes para ter as suas características de cultura organizacional específicas. Por exemplo, se elas são uma empresa familiar, se não são empresa familiar, isso denota uma diferenciação na forma com que se organiza essa empresa. se é uma organização religiosa, que envolve clérigos, que envolve leigos, como é que funciona isso, se é uma organização escolar, cada uma delas, e que tipo de objetivos essas organizações têm. Para cada tipo de objetivo que a organização tem, demandas de satisfação, de necessidades, até mesmo verbas que essas empresas possuem, desculpa, que essas organizações possuem, vai demandar o tipo de cultura organizacional que elas vão possuir. Eu recomendo a vocês que assistam o filme, eu vou tentar disponibilizar na plataforma, mas se eu não conseguir, por favor, procurem no YouTube, um filme chamado Despachado para a Índia. É uma comédia romântica, não me importa muito o enredo que trata sobre o romance que se passa no filme, mas a condição vivida pelo personagem principal, que é um gestor de uma empresa nos Estados Unidos, que é enviado para uma filial que está sendo aberta, num processo de terceirização, que inclusive, se vocês quiserem, no livro que eu coloquei como referência, como bibliografia complementar dessa unidade, existe uma unidade que fala sobre os trabalhadores da IBM e a terceirização para os trabalhadores indianos, então acompanhe um pouco esse pensamento, mas o filme Despachado para a Índia, ele trata essa saída desse trabalhador, da empresa dele nos Estados Unidos, para montar uma equipe na Índia, de trabalhadores que atenderiam às demandas do mercado estadunidense. E aí, a partir do enredo, da experiência de vida desse personagem, vocês podem perceber o que é a diferença de uma cultura organizacional. A forma com que ele trabalhava nos Estados Unidos e a forma com que ele tenta conduzir esse trabalho também na Índia, e as diferenças culturais dessas duas sociedades que fazem com que o trabalho seja completamente diferente nas duas. Quando a gente pensa nessa demanda, então é importante que a gente pense que cada empresa, em cada local em que ela se estabelece, possui culturas com uma cultura diferenciada. Quando vocês leram lá na primeira unidade a introdução do texto do Roque de Barros Laraia, no texto Cultura, Conceito Antropológico, vocês viram a diferença de comportamento em relação ao consumo de carne, por exemplo. Então, se você pensa numa empresa que é produtora de carne, ou vamos pensar numa hamburgueria, vamos pensar numa hamburgueria famosa, uma rede de hambúrgueres, ela vai vender um tipo de produto nos Estados Unidos que ela não vai vender na Índia. Ela vai ter que se adaptar a esse novo mercado, para poder se adaptar a esse novo mercado, e também os trabalhadores diferentes que ela vai ter na Índia em relação aos Estados Unidos, você precisa entender sobre cultura organizacional, você precisa entender sobre sociologia. Então, o que acontece aqui? Nós precisamos pensar essas demandas específicas, e além disso nós também precisamos pensar num outro ponto bastante interessante aqui, que é a questão da tecnologia introduzida nas empresas, e como a tecnologia, ela muda tanto as relações com os trabalhadores, quanto a relação com o mercado consumidor. As tecnologias, como a internet, ou mesmo o uso de maquinário e tudo mais, elas podem diminuir o percentual de trabalhadores dentro da empresa, mas elas podem também abrir margem para outras formas de organização. Se a gente pegar o livro do Richard Sennett, A Corrosão do Caráter, que vocês têm aí como leitura complementar, nesse livro, o Sennett trabalha com essa ideia do flexitempo, que é permitido pelas tecnologias. Então, uma forma diferente de lidar com a tecnologia que permite novas formas de trabalho, que eu possa me adaptar de modos distintos ao trabalho. A gente pode pensar em âmbito local, pensar como que a gente lida como trabalhador com o uso das redes sociais dentro de uma empresa, se é possível, se não é, e como usar, se for usar, como usar para benefício da empresa, ou para benefício de um bem-estar do trabalhador, e com isso fazer com que ele seja mais produtivo, por exemplo. Bom, essas tecnologias, elas, se a gente pensar lá no livro do Richard Sennett, que vocês têm aí como leitura complementar, nós podemos pensar como que ela permite, como que essas tecnologias permitem uma mudança, inclusive na própria identidade do trabalhador. Durante muito tempo, vamos pegar o exemplo da padaria, presente no capítulo que eu pedi a leitura para vocês aí na unidade. O exemplo dos padeiros, você tem padeiros que eram pessoas que, na década de 80, por exemplo, entre 70 e 80, eram pessoas que tinham que saber fazer pão, ou seja, tinham que saber mexer na massa. A partir do incremento da tecnologia e o uso de maquinário para fazer pão, o padeiro não se identifica mais como padeiro, ele pode ser padeiro de manhã e vender sapato à tarde. Então, você tem uma desconexão com a identidade do trabalho. Isso faz com que o trabalho também seja um pouco desvalorizado dentro da sociedade, porque qualquer um pode executar. E o qualquer um pode executar é bom para a empresa, mas não é bom para o trabalhador, porque o trabalho dele pode ser desvalorizado. Além disso, falando sobre esse livro, eu queria recomendar mais uma discussão, que é a da satisfação com o trabalho. A gente atrelando a corrosão do caráter com o livro base da disciplina. O trabalho, ele demanda satisfação. Então, as pessoas têm que se sentir satisfeitas ao trabalhar. Essa é uma necessidade da empresa para que o trabalhador esteja bem com aquele trabalho e seja produtivo. A satisfação com o trabalho não advém necessariamente de um grande cargo, mas da valorização do trabalho desempenhado. E aí a gente tem, no primeiro capítulo do livro, ali do A Corrosão do Caráter, nós temos o exemplo do Henrico, que é um faxineiro que trabalha por 25 anos como faxineiro e é extremamente feliz com o trabalho que desempenha, porque este trabalho lhe trouxe satisfação pessoal. Ele tem uma identificação com o trabalho, ele tem reconhecimento social, ele tem status dentro da comunidade dele, como um imigrante italiano que é. Dentro da comunidade dele, ele é bem visto, porque ele permaneceu durante muito tempo dentro de uma empresa. Ele conseguiu vestir a camisa dessa empresa, fazer parte dela, e com os seus rendimentos formar um filho engenheiro. Então ter um status de capacidade de organização a ponto de ter um crescimento tão grande na sua vida profissional a ponto de levar o filho dele para uma formação maior. Bom, gente, essa última unidade, ela nos ajuda a pensar justamente nessas configurações da cultura organizacional, que eu já falei bastante na segunda unidade. Então eu peço a vocês que retomem o vídeo da segunda unidade, porque ele é muito importante para que vocês entendam também a terceira. Tá bom? Eu espero que o que eu disse a vocês nos três vídeos tenha sido satisfatório, que tenha auxiliado vocês a pensarem a disciplina. Eu recomendo a vocês que leiam com muita atenção os textos introdutórios das unidades. Eu fiz textos corridos um pouco mais longos do que de costume nessas aberturas de unidade, para que vocês tenham um pouco mais desse debate, que vocês leiam com muita atenção o livro base e os textos que eu recomendo ao longo desses textos de abertura das unidades. Na nossa web conferência falaremos sobre as formas de avaliação. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina e em qualquer questão que venha a surgir, por favor, entre em contato. Eu espero que vocês tenham gostado.